Uma viagem, tá ligado? Senhor dos Anéis Ou senão, embaixo dessa montanha O que você acha, Marcos? Você quer fazer ele em cima da montanha ou embaixo da montanha? Bom, aqui já tem uma caverna Vai ter o Mr. Capiruto aqui É, não tem nada aqui Vamos cortar essas árvores aqui Sabe, Marcos, eu acho que eu provavelmente tenha usado todas aquelas minhas madeiras E provavelmente eu tenha perdido o martelo O martelo não, o machado dropado aí, sem querer Tem ninguém em que, machado? Então, gente, a gente vai fazer uma casa lá em cima Assim que eu pegar um pack de madeira Beleza, já peguei, já Não, vamos pegar dois packs Marcos, você é bom em matemática? Quanto que é? 16 mais 16 Come aí Ó, o Marcos sabe que tem 15 mais 15, 30 Vai sobrar um em cada Um mais um, dois Entendeu isso? Se você tiver algum jeito melhor pra fazer essa conta Provavelmente tem Mas eu faço Ô, meu louco, eu consegui Ô, Jorge, você vai jogar? Bom, gente, nosso amigo Jorge não vai jogar A gente vai banir ele daqui do cerco Nossa, aí, nem li Aí, Marcos, tamo com dois packs de madeira refinada Vamos já subir na montanha ou se acha melhor fazer uma casa aqui embaixo antes? Quanto deixa? Eu refiro tudo e pego mais Não tem problema, não Sobrou três, né? Eu tô entrando Pega mais essas, então Pega mais essa aqui, ó Música Eu tô entrando A 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 o cara parte da semana com a f1 a missão o padrão o marco o f1 se sabe que sim é que não aparece o nome f1 é que não aparece o nome vamos subir então o marco não morre e perca tudo que eu tô com três corações e dois corações e meio sem olha se liga tem uma carne de porco como será que o porco morreu? Será que ele caiu? deixa eu ver um caminho mais rápido a gente vai ter que pular aqui olha carvão já tem uma escada pronta nossa eu fiz todos itens menos picareta nossa que dificuldade sim que eu posso pegar a pá e fazer isso aqui vai lá parcial o o não o o o o o o o o Marcos, me coloca aí, cara, por favor. É aqui com três li. Você colocou o white list, velho? Ô, Gustavo. Fala. Pede pro Marcos aí me colocar. Ué, não sou eu o dedo do servo. Se fosse eu, eu coloco. Como é que... Por que você não consegue entrar? Ele não deve ter colocado meu nome direito. Como assim? O que aparece quando você tem que entrar? Tipo assim, peraí. Deixa eu colocar lá. Qual o servo? É aquele lá de baixo, não é? Ah, é esse? Ah, então, eu tava entrando em outro. Puta que parou. É re-re-re o quê? Re-re-re-crept.za. Manda pelo Skype. Ih, aí não é comigo, aí é com o Marcos. Não é comigo, aí é com o Marcos. Caralho. Caralho. Re-re-re-re-re. Não é re-re-re-re. É re-re. Re-re-re-crept.zapto.org. Aí Marcos, não é feio aqui em cima, ó? Tem altas florzinhas. Já vamos planando, já Já vamos planando essa porceta aqui Tá O foda aqui vai ser pra pegar montanha A gente vai ter que cavar um buracão, né Pra pegar a caverna Não, uma caverna Vem, eu com uma arma e a gente vai aqui Vem Eu não senti Ah lá gente, a gente já vai planar isso daqui Ô Max, será que tem como pausar o vídeo aí Quando a gente tirar toda essa bosta aqui E a gente voltar ao vídeo Senão vai ficar muito chato Tem como? Então pausa aí, quando você pausar me avisa Voltamos já Fica num lugar fixo Fica num lugar fixo, bem alto Pega daqui, pega daqui desse ângulo aqui Não, daí tá bom Eu quero que você coloque ascleirado E aí tipo Não, fica num lugar fixo Aí que você coloca uma música, tá ligado? Algo de Deus Lá, lá, lá... Lá, lá... Lá, 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 lá... O que mapa o Romulo tá jogando? Romulo, que mapa você tá jogando? Que mapa você tá jogando? Dudu Que Dudu? Que Dudu? Que? Dudu 10 Nunes Pergunta se... Cadê tu, cara? Pergunta pra ele se o mapa dele é melhor que o oficial. O mapa dele é melhor que o oficial? É reto. Gustavo, cadê você? Eu tô... Seus piores... Sua morte. Tu já subiu? Hein? Tchau. Tchau.